E a gente vai conferir os primeiros movimentos entre Santos e PRG, Tinha. Bora que bora, Gruntari. E eu acho que quando você falou que estava difícil apostar, né? Cada vez mais difícil estar o palpite lá para o Law Sports, esse era um daqueles jogos, né? Porque se o Santos voltar a jogar do jeito que sabe, com a PRG nessa fase, a gente sabe que vai ser um grande jogo e fica difícil de STB saber quem vai vencer. René, estão de um lado, o Banido e o Kong também. É, e por conta disso também, falando um pouco sobre essa preparação para o jogo, ainda o Santos voltar com a formação que, como o Takeshi bem apontou, foi a que eles utilizaram mais vezes. Então, passa um pouco de uma confiança, né? Acho que quem apostou, quem deu esse voto de confiança para o Santos, é justamente por isso que tinha. É isso mesmo, Nias TV. Cena retirada agora do lado da time da PRG, e o Santos termina os seus bans com TF e Volibert. O PRG tem agora o seu terceiro e último ban dessa primeira fase. Vai pensando, então, quem sabe, na Ash. É um ban bacana, né? É um ban que... É um pique que o Sax joga muito, e é muito forte no momento, então, por isso, já retirada. E vamos mostrando o Aferius. Ah, é isso aí, GSTV. Aferius, first pick para o Santos. É uma atualização que a gente está com um leque de atiradores bem amplo agora. Eu não vejo um atirador que a gente coloca como o mais forte para essa atualização. Não tem nenhum se destacando. Não tem nem, assim, três, talvez, que estejam mais destacados nesse momento. Então, tem muita coisa que você pode utilizar, como foi banido tanto o Ash, como a própria Senna, o Aferius, o Ezreal. A gente tem um leque que, no momento, é bem possível de você inventar, de você testar como foi o Kog'Maw AP do último jogo. Eu estava pensando se eles não colocariam uma Syndra para ter a flexibilidade, mas o Aferius é uma escolha forte. E olha o que eu estava falando. Vem agora se vir para o time da Prod. Com certeza, né? Estou com você. A Kalista ganhando muito espaço, tem um tweet aparecendo aí, né? Ganhando seu espaço também. Se vir, que divide e mexe, também aparece. Então, agora vai jogar na mão da PRG. Tem um Trundle, né? Se vir para acelerar um Trundle também é muito forte. E nós falamos muito do Kha'Zix. O Hyoga, quando lançou, quando estreou no CBLOL, aí quando apareceu pela primeira vez, estava muito com o seu Kha'Zix, mas ele só provocou o GSTB e mudou para o Pantel. Senti que ele estava chamando ali, mostrando que realmente ele pode aparecer. Talvez estava ligado aqui nos nossos debates sobre o Kha'Zix. Mas será ainda uma flexibilidade? Colocar o Pantel para jogar com a Félius? Não sei se o Santos colocaria essa. Mas eles vêm agora para a escolha da Rota do Meio, vêm com a LeBlanc. Uma escolha que está bem forte, até numa questão de matchups que ela tem. Mas a gente está falando de uma terceira escolha, no lado azul, né, Tichinho? Aí os dados do Rainbow. Então tem agora duas escolhas e dois bans por parte do time da PRG para jogar contra essa LeBlanc. Com certeza, né? A PRG vai conseguir escolher principalmente o que eles querem. Opa, parece um Zed. Zed do Murilão, capitão? Zed do Takeshi? Não. Dinquedo vai para a Zoe. Então, finalizado. E nós voltamos aos bans. Agora, Gruntar, e só a PRG vai banir, né, Gruntar? Sim, exatamente. Só a PRG vai poder fazer esses bans. O Santos foi punido. Reincidência dupla de conduta inadequada dentro do jogo. Então eles perdem o quarto e o quinto ban. Então é isso. Já, STV, acho que também isso entra muito no motivo também de pegar a LeBlanc cedo, né? Eles não têm muito agora como banir. E a PRG pode controlar melhor essa parte do draft agora para o final. Já baniu a Listar. O Santos vai deixar o tempo passar e deixar o ban em branco ali. É, acho que especialmente no lado azul é difícil você ficar sem esses dois bans. Como eu falei, a PRG tinha dois piques, dois bans, e eles ainda têm um last pick. Sem o Santos poder alterar nada, o caminhar, o andamento desse draft daqui para frente. Então realmente é uma situação que pode ter levado eles a colocar cedo, rapidamente, essa LeBlanc. Mas acho que o Dinkedo não vai ter dificuldade, pelo menos nessa fase de rotas. Eu gosto, por enquanto, do que o Santos está propondo. Aquela opção um pouco mais móvel, opção para o Rainbow aparecer realmente para o mapa. É, vamos ver se o Rainbow livre, se o Rainbow solto, ele consegue dar as vantagens que o Santos precisa. Do lado da PRG, um time que tem muita velocidade, muito controle de terreno. Você tem um Trundle, você tem uma Zoe, dois campeões que controlam bem o terreno, onde querem lutar e como querem lutar. A própria Sevir, que limpa muito bem a onda de minions e pode acelerar bastante esse time. Quem sabe uma Sevir com uma Yumi, por exemplo, na rota inferior, vai colocar bastante pressão para jogar numa distância bacana e dar essa velocidade. Os bans foram de Alistar e Trash, o Santos vai deixar o tempo passar. E agora chega a hora da PRG, já se deve escolher e ter aí o seu quarto campeão. É, eles têm agora aberto aqui no leque deles a composição, tanto o top laner como também o suporte. Acho que o ideal agora é realmente fazer a escolha do suporte, deixar o last pick para o FNB, para ele saber o que ele vai encarar na rota superior do Jackpot. Até porque o Jackpot, a gente consegue observar que muitas vezes ele começa um pouco atrás da rota e ele continua atrás na rota, principalmente. Ele só vai começar a aparecer quando o time começar a se juntar mais. Então, ter essa vantagem, ter essa prioridade para a rota superior é bem importante também por parte do time da Prod. E eu ia citar o Bardo para o Oz, né? Que já trouxe esse Bardo aqui no CBLOL e tá aí. O Bardo é a escolha para fazer a rota inferior com a Sevir. Resposta do time do Santos, por enquanto, vai sendo o Rakan. O Sarkis ainda não finalizou ali o seu pique. São poucos segundos para garantir tanto o suporte e depois a última escolha. Então, já tira o Pantel, né? O Pantel ainda tem essa flexibilidade para poder jogar para o top, principalmente. Mas acho que pelo histórico jeito, deve ficar para o Ryoga mesmo, né, GSTV? É, e uma curiosidade aqui, Tinha, é que no primeiro jogo que a gente fez hoje também, entre Furi e PEN, o Rakan apareceu como last pick para PEN e foi justamente sabendo, né? Justamente contra esse Bardo. Então, mais uma vez, o Rakan aparecendo, talvez, com uma escolha de resposta ao Bardo nessa rota inferior. E vem também o Kenin, que é um campeão que a gente também já vinha observando. Ele está começando a tomar um pouquinho mais de força, principalmente lá na LCK. Os jogadores coreanos, eles adoram esse Kenin para a rota superior, fazendo uma build de AP exclusivamente. A gente ainda não viu o Kenin com a build 1-hit. Mas o Jack pode, como um bom jogador coreano, trazer esse Kenin. E vem a resposta de Silas, outra escolha que está vindo fortíssima na LCK, Tinha. É isso mesmo, GSTV. O Kenin ganhando toda a sua força, não só na LCK, né? Na LEC também, essa semana, ganhando, aparecendo em seu espaço, na LPL. Então, é um campeão, como você falou, que vai aparecendo. Eu, particularmente, prefiro muito mais o Kenin AP do que o Kenin Ritchie, historicamente. Eu sou fã do Kenin AP. Acho um campeão bonito de assistir, de jogar, né? De tudo que ele pode trazer para as composições. E é um time explosivo, GSTV, para o lado do time do Santos. Com boas iniciações, né? Kenin, Rakan e Pantum pulando e o Maleblanc chegando. Tem muito dano para explodir um time squish do lado do time da PRG. É bastante controle de grupo em área, né? Que eles têm, como você observou. Ao mesmo tempo, é um time que exclusivamente tem que jogar para cima. Eles não têm como jogar muito protegendo o atirador deles, que é um Aphelios. É um carry que pode crescer bastante para o late game, apesar de tantos pets, nerfs e tudo mais. Ele ainda fica bastante forte. Mas vai ser difícil essa composição proteger tanto assim. Eles vão ter que jogar mais para cima e fazer com que a pressão sirva o suficiente para que não tenha ameaças chegando para cima do Sarkis. E o time da Prod vai ter que abusar bastante dessa Zoe. É um jogo para o Ginkedo brilhar muito, jogando pela parede, jogando fora da foga do time adversário. E um dano, um Q que ele acerte, é metade da vida de qualquer alvo adversário que tinha. Olha, eu peguei no histórico aqui de matchups. Eles foram 51 Kennens utilizados, 59, desculpa, Kennens utilizados durante essa etapa, né? Segunda etapa no mundo todo. E Kennen contra Silas foram 10 vezes e está 5x5. 5 vitórias para o Kennen e 5 vitórias para o Silas, né? Vamos ver se aqui no CBLOL, Gruntar, isso diz em fato quem ganha a primeira. Se vai ser o Kennen do Jackpot ou o Silas da FNB. Vamos deixar isso anotado então, porque o Summer of the Rift já está na tela da galera. Vamos acompanhar como fica Santos contra PRG. Do lado esquerdo da sua tela, os meninos da Vila do Santos jogando aí de calções azuis. Do lado direito a gente tem o time da Prod, jogando de vermelho. Como que vamos? Já começou a partida, a gente vai acompanhar. Silas, acho interessante a interação que ele tem com o Kennen, porque é turbilhão cortante. Patuco até lado no meio da teamfight, Xixinha. É, ele pode abusar bastante do roubo do teammate. Lógico, o Kennen consegue muito mais por causa das habilidades e abusar do atordoar. O Silas ainda vai ter bons teammates para ele roubar aqui, né? O do Hakan principalmente, para ele poder chegar perto, poder encantar todo mundo ali. Seria muito forte, até mesmo do Ryoga, se ele quiser andar pelo mapa. Então, acho que tem boas mecânicas aí para a FNB abusar com o seu Silas e poder deixar essa composição da PRG ainda mais completa com esses teammates. Aí, no primeiro momento, ninguém fez aquela invasão, não deixaram as sentinelas. Está ficando muito comum trocar o trinket, né? Então, você acaba tirando a sentinela adversária de qualquer maneira. Os times acabam não fazendo isso. Nenhuma sentinela mais avançada tinha. Os dois times vão começar sem grandes informações, assim, dos caçadores. Hoje, a gente está vendo que o Ryoga começou pelo vermelho, teve a ajuda do Sarkis e do Rock. O ponto que o Yamp está fazendo sozinho o seu vermelho lá do outro lado. É, e o Gary e o Oz já querendo ficar na rota para pegar, ter a prioridade do nível 2. Para poder empurrar e para poder ter a pressão nesse comecinho. Jogar o Sarkis e o Rock para debaixo da torre. Dificultar um pouquinho para abrir, quem sabe, espaço para o Yamp jogar para esse lado de baixo logo no começo. Então, o Gary e o Oz não ajudaram ninguém. Já começaram na rota e vão pressionando bastante o Sarkis e o Rock. Essa skin da Civir, para mim, é a melhor, cara. Eu me amarro na entregadura de pizza aí. Vamos ver se o Gary consegue levar o jogo e não só entregar a pizza, tia. É, vamos ver se ele consegue entregar a pizza ali. Fazer o delivery bem certo e garantir a vitória para o time da PRG. E vamos pegar o nível 2, já dando o zone, já pressionando. O Sarkis e o Rock já tem que jogar em uma distância um pouco maior. Agora sim, o Garo e o Oz nível 2. Aqui no meio, o Jinkedo começou sendo jogado para debaixo da torre, mas conseguiu farmar. Segurar um pouquinho bem para cima do Rainbow. E o Yamp vai limpando por enquanto toda a parte de baixo. Ele não apareceu, não ganhou espaço no Hill. Limpou todos os campos e vai para cima de novo. A gente está vendo uma movimentação mais passiva dos caçadores. Agora o Hyuga vem para a parte superior do mapa. Ele não fez o azul ainda e vem para um gank, mas o Yamp está próximo. Pode ser um 2 contra 2. Vamos acompanhar. O Hyuga se mostra. O Yamp já vai para cima dele. No meio do mapa, o Rainbow e o Jinkedo se posicionam. Pilar para jogar o Hyuga para o alto. Fica esse estranhamento, mas sem que nenhum dos times, sem que nenhum dos 4 jogadores puxe realmente o gatilho. Mas a pressão é da PRG. Se manteve aí no posicionamento avançado. O Hyuga dá a cara, toma um takap na boca. E agora vai saindo, o Jinkedo vai se aproximar e o Aronguejo vai ficar para o Yamp. É, mas o Yamp aparecendo só de vermelho. Ele entrega essa informação que ele não fez o bônus azul ali, né, Gruntar? E aí o Yamp ganha essa prioridade. Ele chama o Jinkedo rapidamente. Sabe que quando o Yamp encontrou o Hyuga, ele já percebeu. Então ele já expulsou o Hyuga, chamou o Jinkedo e vai tirar o bônus azul. O Yamp, que tinha... O Yamp fez bônus vermelho, desceu, limpou toda a parte de baixo, deu o cover para o meio e já invadiu para roubar o bônus azul. Bom começo do Yamp. Tá aí, mais uma setinela da PRG. Vê essa movimentação do Hyuga também, que vai fazer o Aronguejo de baixo, mas deixa a parte de cima da selva toda para o Yamp pegar. E a gente deve ver aí uma vantagem de nível nesse início para o Yamp se assim continuar. Começa melhor a PRG em relação a essa movimentação do caçador. Sem ganks, né, sem chegadas, mas nesse pefe, nessa movimentação, ele consegue se dar bem. Nosso bom atordoar do Oz, o Hawk tem que devolver ali o dano. Não vai acontecer abate, mas uma troca entre os atiradores principalmente acabou até levando a melhor o Sarkis. Pois é, o Santos tomou aquele atordoar, mas o Rakan ali consegue uma boa movimentação. O Hawk principalmente vai fazer uma jogada. Vamos acompanhar um pouquinho do topo, que a gente não falou muito sobre eles. Mas o Jackpot e a FNB, por enquanto, vão fazendo aí uma disputa acirrada, pelo menos se falando de Farmer. Nesse momento a FNB tem um pouquinho mais de pressão, mas tá muito equilibrado. Ambos vão pegar nível 6 daqui a pouquinho. E o nível 6 já pode começar a criar jogada, né, começar a aparecer, principalmente o Jackpot. A FNB é pra cima, usa bastante do kit do Sylas, tenta pressionar. O Jackpot tem que se virar pra farmar debaixo da torre e não atrapalhar os minions ali. O Ryoga, que ainda não deu o seu primeiro pit stop, né, o Yamp já fez depois de tudo, ó. Já fez, já voltou aqui dentro da Selma, o Ryoga ainda não. Então vai atrasando bastante seu primeiro recalço, sua primeira volta. E é nessa que a PRG pode jogar. Eles querem uma jogada ali pra cima do Dinkedo, uma chance de nela, foi removido agora. O Dinkedo se posiciona de maneira muito segura, vai voltar à base, vai fazer aí a sua volta. A gente viu o Jackpot gastando o teleporte pra aparecer de volta aqui na base. E a FNB a mesma coisa. A FNB vem fazendo boas trocas, foi atordoado ali agora. A marca da Tormenta dá aí, os stacks conseguem atordoar. E deve ficar essa disputa muito acirrada daqui pra frente, Tixinha. Tem a chance de ser em dois destaques na partida, né? É, com certeza. O Jackpot tem que se preocupar um pouco também com cortar a cura do FNB, né, futuramente. Não só do FNB, o Bardo pode ajudar ali também, o Trundle. Então corta a cura pro lado do time do Santos, seria interessante. Quem sabe o Jackpot deve ir pra um proto-cinturão, o Morello, ali depois, né, principalmente. Pra poder fazer esse trabalho. Enquanto a PRG vem num jogo muito calmo, muito simples. Leve vocês pro Dinkendo, o Oz começa a passear pelo mapa, pega os seus sinos, vai saindo por ali, né. Antes que alguém queime os sinos do Bardo ali, Gruntara, ele vai pegando tudo, vai ganhando toda a sua experiência e já volta pra sua rota. Galera de casa viu também o trabalho do Yamp, né, segurando os minions pra dar tempo do Dinkendo que tinha voltado do base e chegar. Pra poder farmar, pra não perder a onda de minions. O Dinkendo tá um pouquinho atrás no farm. Se perdesse aquela onda, ia ser pior, preocupante pro Midlander do time da PRG. E falando em Midlander, tio, eu quero ver o jogo do Rainbow aí com essa Levan aqui. O Rainbow, que é o principal jogador do Santos, vai dormir em serviço agora, tomar aquela lapada. Ele tenta devolver, fica uma troca bonita aqui no meio, mas o Rainbow tomou a pior. Ó, ele tá de incendiar, não de purificar, então quando ele toma todo o controle pra ele, ele tem que tentar devolver o máximo de dano possível pra tentar dar o burst. Ele até conseguiu, ainda a barreira ajudou bastante o Dinkendo a segurar. O Hulk vai ser obrigado a passar ali pela parede. Uma troca bem aberta ali na rota do meio de Zoe e LeBlanc, mas no momento o Gruntar também não restando em nada. O Garo e o Ozon conseguem segurar, conseguem empurrar e limpar um da de Minions, por isso que é difícil você ver eles jogando muito pra debaixo da torre. E a PRG, pelo que parece, vai tentar alguma coisa no Dragão. Vamos acompanhar, vamos ver essa movimentação. O Sarkis bota pressão por aqui, aproveita bastante no dano do Aphelios. O Garo foi engajado, mas agora tem a chegada do Yupp. Tomou o Zalstone e Pilar na cara o Sarkis, tem que usar o Flash pra poder escapar. Sem o Flash agora, o Aphelios fica um alvo muito mais fácil. Opa! Jinquedo, purificar e Flash, vai sair vivo. Lá em cima tem mais troca, turbilhão de um lado e do outro, eles vão se afastando. E é o que você vai ver durante o jogo inteiro aí de casa, galera. É, e o Jackpot reconheceu que iria perder, mesmo o Jackpot tá estando com incendiário, tá de livro de feitiço. Ele tá com incendiário, foi pra cima, acabou tendo que gastar o Flash, FNB não. Mas no momento, a PRG que tinha vencido a troca na rota inferior, forçando os feitiços do Sarkis, consegue o primeiro dragão do jogo. Dragão das nuvens, importante pro time da PRG. Eu tava comentando do Rainbow, que é um destaque aí do time do Santos. Se você olhar a participação, ele tem a maior do time, dano do time, quase 30% do nome do time. Dano por minuto, 618, também é o maior de todos os midlaners do CBLOL. E ele também é o midlaner que pega mais recursos, 412 de ouro por minuto. Com essa LeBlanc, ele ainda não fez muita coisa no jogo. Ele tá fazendo as trocas com o Dinquedo, mas ele não conseguiu sair da rota pra tentar ajudar os companheiros. Ele ainda não teve também espaço do resto do time. O Santos não tem um time que roda, que joga tão bem assim pra ele poder sair. O Pantham tá tentando criar, mas o Ryoga teve um começo complicado, porque o Yamp roubou o campo grande dele, roubou ali o Gromp também. Como você falou, ele ia já ficar um pouco atrás, ele demorou, atrasou o recalho. Então, acho que o jogo também não permitiu tanto. Vamos ver quando o Rainbow conseguir o seu primeiro grande item, principalmente se ele vai criar esse espaço. O Boleto de Soninho pegou. Chama pra briga. É uma lapada que o Rainbow toma por ali. Dormiu de novo em serviço. O Rock tinha aproximação, então fez a contenção. A PRG já fez o primeiro dragão. Eles vêm agora pra tentar o Aralto, mas o Santos tá inteiro por aqui. Com o Sartre, com o Ryoga, também com o Rock, que vocês tinham ouvido subir. O Rainbow vai pegar esse azul pra poder ter uma situação um pouco mais fácil ali na rota. Vai ter briga em torno desse Aralto, porque Santos e PRG estão aqui, Tchinho. Sim, os dois times querendo brigar cedo pelos objetivos. A PRG já trazendo todo mundo. O Garo já está nível 6. A FNB vai fazendo a linha de frente. Vamos ver qual ultimate ele vai escolher pra pegar. Desviou bem do Raul. E é importante o Raul que não tem nível 6 pra PRG. E ele roubou o do Raul. É, vamos ver a peleja, porque a PRG tá inteira. Todo mundo atordoado na backline. Então tem a entrada do Garo dando muito dano. O Jackpot se aproxima. Já saiu o Aralto, o Rainbow no bem e todo mundo. O Jackpot usou o turbilhão. Não foi tão efetivo assim. A PRG se reposiciona. Eles vão saindo. E First Blood sai pra mão do Garo, que garante a eliminação do Jackpot. O Jackpot tava com fome, engoliu essa pizza inteira do Garo na cara. E de volta, muito bem jogado. A longa distância aí pelo Garo. O Aralto fica na mão do Yamp. E o FNB que pegou o ultimate do Raul e lutou pra travar a entrada do Jackpot. Ele segurou o máximo de tempo possível. Porque ele sabe que se o Kennen conseguir um bom teammate limpo, em cima da Zoe, da Sevilla e do Vardo, ele não deixa a PRG jogar. Então por isso ele ganhou o tempo, segurou o Aralto na mão da PRG. O time da PRG então fez o Aralto, concluiu o objetivo e conseguiu esse primeiro abate. O FNB, o Jackpot que é o top laner que mais morre aqui no Sabelol. Em média 4,5. Quase 5 mortes aí por jogo o Jackpot tem. Já foi a primeira do dia. A PRG começa bem. Dá esse primeiro passo. Já fez o primeiro dragão. Fez o Aralto, garantiu o First Blood. E agora vem pra uma movimentação pra parte inferior do mapa, Ticho. É, e a Sevilla já empurrando. Tem o Aralto na mão do Yamp. O Sark está sozinho, sem flash. Tá morrendo, hein? Complicou pro Sark. Ele vai saindo desse pilar. Mas vai ter o ultimate do... Do Panteão. Chegando por aqui. O time do Santos se segura. Vai tentar segurar a onda. O FNB tinha se aproximado. Flash instantâneo do Garo. Pra sair do Rainbow, que ficou parado. Contido pela chegada do FNB. O Rock agora joga eles pro alto. E garante o abate. O FNB sucube. E o Santos resiste àquela chegada do PSG. Que parecia muito forte pelo bot. E, Gruntar, eu não entendi o ultimate do Ryuga. Ele tava ali do lado, né? Não sei se ele ficou com medo de entrar e também morrer. Aí ele preferiu ultar pra ficar mais próximo da Tony. Mas ele tava do lado da jogada, né? E ele acabou lutando e perdeu todo o tempo. O Sarkis morreu. E quando ele terminou o ult, já não tinha mais ninguém ali pra ele ajudar. E aí um overzinho do FNB também tentando punir o Rainbow. Não conseguindo. Mesmo assim, mais vantagem pra PRG. O importante pro Santos é que o Santos não deixou espaço pra PRG jogar o Arauto. E ainda dá mais recurso pra quem a PRG queria. Perfeito. Vou aproveitar aí o momento. Doze minutos de partida. Chamar pra nosso debate aqui o GSTV. Gostando muito do que a PRG tá fazendo nesse começo de jogo, viu, Gruntar? Eles que tão tomando grande parte das decisões. Ou pelo menos as que viram alguma coisa. Porque eles tão conseguindo evitar as jogadas do Ryuga. E criar as próprias com o Yamp. Onde o Yamp tá indo pro mapa, a PRG tá jogando. Agora eles vão tentar cobrar as barricadas na rota superior. Que eles já tentaram na rota inferior e não conseguiram. Vão pra cima do jackpot, hein? Já tomou muito dano. Ele usa o torvilhão. Consegue parar o Yamp. Mas não o time da PRG. Que garante esse abate. É o terceiro no jogo pra eles. Bela aproximação da PRG. Que vai usar agora o Arauto. A onda de Minas acabou. Mas a PRG fica por aqui. O Garo quer aí o dinheiro das barricadas. O Arauto já armou. Bem na torre. Ela deve ir pro chão. Porque os Minas chegaram. E o Santos tá respondendo lá do outro lado. Muitas barricadas também. Pro Sarkis. Mas a torre e a demolição premiada. Tá pra PRG. E se o Garo conseguir levar esse Arauto pra dar o Double Pay. Pra chegar com a cabeçada na Tier 2. Já seria ainda mais uma vitória pra PRG. A resposta do Santos tem que ser esse dragão. Já que tava todo o time pro outro lado do mapa. O Arauto pelo que parece conseguiu dar a cabeçada. Tá aí. Gruntar mais da metade dessa Tier 2. Com os Minions ainda destruído. Então ótimo trabalho da PRG. Jogaram. Inverteram. Criaram a jogada. Deram o pick-off no jackpot. E usaram o Arauto. Pra deixar muito ouro na mão do Garo. Pelo menos pro time do Santos. Eles conseguiram algumas barricadas ali pro Sarkis. Pra ele ter mais recursos pra trabalhar no seu Afelius. E também o Dragão. O Dragão Infernal. O Dragão importante no jogo. O Santos tira isso da PRG. Faz pra eles, obviamente. Tira da PRG a possibilidade de acelerar um quarto dragão. Ou uma alma. Ou qualquer coisa assim. Já que a PRG, por enquanto, tá dando as cartas. Tá com as regras desse jogo na mão. Usando toda a mobilidade do Bardo, principalmente. O Oz conseguindo usar o seu espaço. Um bom ultimate dele por ali. É a PRG que dá o ritmo. Eles têm a se vir ainda pra ultar se precisarem. A FNB agora vai garantindo o seu espaço. Também vai farmando. Ele tá bem atrás do farm. Mas, como eu falei. O kit do Silas, né. Só o ultimate dele pegar. Ele pode ser bem efetivo nisso. Mesmo estando um pouco atrás do jogo. E a Zoe do Dinkedo vai começar a incomodar. Fechar o primeiro item. Sabe que vai começar a dar aqueles tapas que vão machucar, né. Machuca e machuca muito, meu amigo. Se for... Se pega a bolha do Soninho, o que vem é certo. E aqui na parte inferior, a PRG queria a jogada de novo. Mas, dessa vez, eles não deram o commit. Não vieram tão forte assim. E acabaram abandonando a torre. Ela tá com um pouco mais de metade da vida. Vamos acompanhar a disposição dos jogadores do Santos agora. Vocês estão vendo o Sarkis e o Rock pelo meio do mapa. Enquanto na parte inferior ficou o Rainbow. Vamos acompanhar. O Jackpot deve ficar segurando essa rota do topo. E o Ryoga se movimentando aí pra tentar a vantagem em algum dos lados. Em alguma dessas rotas. O Oz tentou segurar o máximo possível ali pro Jinkedo. Deixar o Jinkedo farmar e continuar crescendo no jogo. O Yamp chegando. Sarkis tem o Flash. O Sarkis foi do W ali da Zoe, né. O Jinkedo vai pokeando. Vai usando bastante também do kit da Zoe. E quem tá muito avançado é o Rainbow. Pode ser pego já que tá todo da PRG descendo. Vamos acompanhar, hein. O Garo tá por aqui. Vem chegando a PRG como você tinha falado. O Oz já tem o ultimate dele de volta. Foi assim que eles conseguiram a jogada pra cima do Jackpot. Mas por enquanto o Rainbow tá seguro. A PRG começa a rodar. Entre a parte do meio e a parte inferior do mapa. Tem sido assim durante os últimos minutos de jogo. Yamp faz a linha de frente. O Jinkedo vem chegando. Com o Oz e com o Garo. Eles botam a pressão. Mas parece que o Aralto vai nascer. Tinha. E a tendência é que a PRG vá fazer o objetivo. Já iniciado. Muito rápido pelo time da PRG. Não deixou nem nascer direito. O Rainbow tá lá no bote. E o Rainbow não tem teleporte. Vai conseguir, quem sabe, destruir a torre. Também não é aquele dos melhores campeões possíveis. Mas vai continuar batendo. O Jackpot foi pego. O Jackpot tem que tomar muito cuidado. A vida dele tá muito meada. Ele vai saindo dali. Porque a PRG vem forte. Não tem como o Santos segurar e contestar esse Aralto. Vai ficar outro Aralto pra mão da PRG. Dessa vez... Vamos acompanhar aonde eles vão utilizar. Foi muito bem utilizado na parte superior do mapa. A tendência é que eles abram o meio, né? Com certeza. Você tem a Sivira ainda pra ajudar, né? Limpar rápido. Jogar o Aralto e destruir. O Rainbow fez o seu trabalho. Vai chegar agora pra destruir a Tier 1. Tem que fazer essa troca. Porque se o Aralto der uma torre pra PRG, pelo menos trocou agora, né? Por uma torre pro lado do time do Santos. E essa torre tá... Essa daí no meio que a gente sabe ainda tá praticamente encaminhada. Então o trabalho da PRG agora é todo resetar. Vai todo mundo pra base. É o FNB que começou a fazer um pouco de tudo. Agora vai ter indo pra terminar também o Proto Cinturão. Pra terminar o seu primeiro grande item. É o Jackpot indo também construir agora o seu Morello. Pra ter um pouco de mais espaço também no jogo. Então todo mundo tentando chegar no seu pico de poder o mais rápido possível. E o Aralto utilizado. Como a gente falou, foi utilizado no meio do mapa. Não tem ninguém do Santos pra defender. Então a PRG vem pra levar essa torre. O Aralto de novo armou. Bem na torre. E ela de novo vai pro chão. É a segunda torre do jogo pra PRG. Pelo menos pro Santos, como você tinha falado. Eles derrubaram a T1 lá da parte inferior. E aí? Peraí que eu acho que vai ter uma briga aqui. Todo mundo caçando o Jackpot. Eu ia chamar o GSTV aqui pra nossa conversa. Porque o jogo tá bastante interessante. A PRG tem sim aí as rédeas. Tá dando um ritmo na partida. Mas eu sinto que o Santos tá vindo atrás. Tá correndo atrás. Fez dragão. Derrubou uma torre. Tenta responder nas áreas que eles estão aí mais fracos. Jogando do outro lado do mapa, digamos assim. Uma das características desse time do Santos. Pelo menos na melhor fase da campanha deles. Era jogar muito bem esse midgame. Jogar bem em volta do Rainbow. Jogar bem em volta dos jogadores que estavam um pouco à frente. Que tinham a vantagem pra justamente eles poderem jogar. Então é por isso também que a PRG vai encontrando um pouco de resistência. Pelo time adversário. E eles mesmos não estão colocando ainda tanto ritmo. A Sivir é uma campeã que tem um crescimento um pouco lento com essa build. Quando ela chega no seu segundo item ou terceiro. Que ela vai começar realmente a ficar muito forte. O FNB também não tem nada. Nem o próprio cinturão. Então a PRG vai indo bem cautelosa. Mas nessa cautela às vezes você chega pra uma hora de barranco. Que define posicionamento, visão. Coisa que quando você tá na frente o jogo inteiro. Talvez não seja a melhor maneira que você quer jogar. Vamos acompanhar essa luta agora. O Rainbow faz uma primeira entrada. O teammate do Sakti não pega em ninguém. E o Hawk faz o engage. Mas ele toma muito dano. Levaram o Yamp por ali. Foi a jogada inicial do time do Santos que levou a melhor. A PRG se mantém. Tem uma redenção. Curando a galera do Santos. Retra com tudo. Fazendo o Double Rainbow. O time da PRG vai ser obrigado a recuar. Porque o Santos veio muito forte. Faz o engage. Garante o Double. E o Dragão pra eles. Eu diria que o Double Rainbow é raridade. Mas o Santos consegue esse Double Kill na mão do Rainbow. Foi bem demais. E que entrada do Hawk. O Hawk ganhou muito tempo. Pro Ryoga cair muito bem com seu ultimate. Darem o primeiro pick-off. Eliminarem o trono do Yamp rapidamente. Depois eles voltam pra se curar na redenção. E o Garo acaba ficando avançado. E é pego novamente. A gente sai o replay da jogada. A iniciação do Saks não é das melhores. Mas o Hawk vai lá atrás. Encanta três jogadores. O Pan tem um cai. O Rainbow pega o abate. Todo mundo recua pra se curar na redenção. E aí o Garo vai muito pra frente. E ele tava com... Nossa. Ele tava com a passiva da arma do Aphelios. E ainda tomou a corrente. Aí não tinha como escapar mesmo. E com isso, o time do Santos se bota numa posição boa no jogo. Eu vinha comentando como eles sabem jogar nas áreas que eles podem. Fizeram o segundo dragão agora. Não tão tão atrás do ouro assim. É mil de ouro só que a PRG tem na frente. Santos mostrou que tem uma boa luta. Com bons engenhosos. Com a chegada perigosa do Rainbow. Duas kills pra LeBlanc. Pode trazer aí o Rainbow cada vez mais forte pra partida. A PRG começou muito bem o jogo. Mas agora o Santos vem num momento bom. Já vem com três jogadores pro meio do mapa. Pra tentar mais um cerco. Tentar mais uma torre. E ump de inquieto parece ser muito pouco pra poder defender. Então eles se afastam. A torre vai ficando com muito dano. E o Santos deve levar mais uma torre. Segunda deles no jogo. É isso. Só o fato do Jackpot estar pelo lado. Ter o flash disponível já traz muito perigo. E a PRG tem que largar essa torre. Que pode entrar tanto o Jackpot quanto o Hawk. Rapidamente pra fazer essa iniciação. A PRG não pode defender. Duas torres destruídas do Santos. Engage. Não pegou em ninguém o ultimate do Oz. Ainda assim a PRG vem pra cima. Garante aí a torre no chão. Agora o Saks encaixou um bom ultimate com muito dano. A entrada pra cima do Garo. O Ryoga veio junto. O Garo já foi eliminado. O FNB tentou a backline do time do Santos. Mas o Hawk ainda tá vivo. Ganhou muito tempo. O FNB foi abatido. Caiu por ali o Ryoga. Mas foram dois abates pro Santos. Um só pro time da PRG. E uma entrada muito boa do Ryoga. Ele sabia que o Rainbow tava chegando pelo lado. E que o Rainbow poderia encurtar a distância muito rápido. O Rainbow também foi preciso na corrente pra finalizar o Garo. E o que não pode é isso, né? Quando um time joga sua frontline pra eliminar a backline, como o Santos fez, e consegue, o outro time tem que fazer praticamente a mesma coisa. Mas o FNB não conseguiu. Não eliminou o Hawk. Não eliminou o Saks. Tirou os flashes dos dois ali, né? Com toda a jogada. Mesmo assim, se ele consegue o abate, pelo menos ficaria um 2x2. Mas como ele não conseguiu, vantagem pro Santos. De certa forma, pra PRG, até achei que não foi tão ruim. Porque a gente não comentou. Mas o FNB derrubou a T1 lá do bote. Então, assim, a PRG garantiu a T2 do meio e a T1 da parte inferior do mapa. Perderam ali na luta, mas fizeram duas torres. Enquanto o Santos só conseguiu a torre do meio. E aí venceu a luta. Uma kill a mais pra ele. De certa forma, o jogo tá parelho. A PRG é um pouquinho na frente. Mas o Santos ainda ali jogando em condição de virar a partida. De sair com a vitória. É, as últimas lutas foram boas, né? Individualmente, pelo menos, como você falou. Sem pensar no mapa, só na luta em si. E a Leblanc tá ficando forte. 3-0. Ele foi pra um segundo item mais focado pra defesa também, né? Que é o Vial de Banshee. Então, ele sabe que ele pode ser o grande jogador pra fazer a diferença. E o Ryoga vai encontrar o FNB de novo. E até agora tem o jackpot por aqui. O FNB numa enrascada. Ele não tem flash. Já foi eliminado. O time do Santos garante um pick-off importantíssimo. Parando aí o chefe dos capangas. A PRG vai tentar vingar, então, o seu líder. Mas eles não encontram o Roque. O Rakan, a gente sempre diz, é ensaboado. E o Roque tá seguro. Tá aí a repetição do abate. Fácil, né? Simples o abate. O jackpot ainda hesita um pouco em usar o ultimate. Mas quando ele vê que não pode deixar o FNB fugir. Ele chega. Uh, tá pronto, cinturão. Dá todo o combo. Mesmo recuperando a vida do FNB. Não tinha muito como escapar desse burst de dano. Tanto do Kennen quanto do Pan. Tem os dois juntos. A situação fica complicada. E a PRG tentou retomar um pouco disso no mapa. Com a Sivira acelerando. E mesmo assim não conseguiu. Então já começa a demonstrar um pouquinho. O Gruntar dá dificuldade pra essa iniciação. Com o Santos retomando o jogo. É, meus amigos. O jogo tá muito pegado. Vou aproveitar pra chamar o GSTV. Pra nosso debate. Vocês estão vendo o jogo pausado. Já já a gente retorna pra partida. Mas por enquanto. O GSTV vai falar um pouquinho. O que só ele tá vendo aí. Olha, Gruntar. Acho que é um momento que a PRG pode sim aproveitar da composição deles. Mas como eu tinha falado um pouquinho antes de sartar aquela luta do Dragão. É um pouco complicado. Porque é um ponto do jogo que você tem que pensar. Se a sua itemização tá no tempo certo. Se você tá com os itens que você precisa. Se você tá espaiacando com seus itens. Se você consegue ganhar as lutas. Se você tá com uma boa visão. Coisa que eles não podem perder essa questão de disciplina mesmo. Daqui pra frente. Como foi aquela ali. Se você não tem um proto-cinturão. Se você não tá com a itemização. A Sivira ainda não chegou no jogo. Tem que tomar um pouco de cuidado. Porque a composição do Santos tem as armas pra vencer. Tem o Hakan pra dar bastante controle de grupo. Tem a LeBlanc pra causar dano. Pra ir pelos flancos. Então a PRG tem que estar sempre alerta aqui nessa partida. É hora da PRG segurar um pouquinho a onda então. Deixar a Sivir crescer. Deixar o Silas crescer. Eles tiveram o início de jogo muito forte. Mas ainda não é hora de brigar, Tinha? É, o problema da PRG é que eles estão tentando encontrar esses pick-offs, né? Tentando fazer esses 2x2, 3x3. E eles estão perdendo essas pequenas lutas por conta do controle, principalmente, que tem do lado do Santos. E agora do dano que tem o Rainbow, né? A PRG precisa continuar farmando, crescendo. Usando o poder do Garo pra manter as rotas controladas. E botar o FNB no jogo. Porque o FNB tá começando a ficar bem atrás agora. Ele já tá 0-3, foi aí gancado, foi amassado. Ele tem um farm bastante interessante, inclusive 10 na frente do Jackpot. Mas sim, ainda não tá com aquele Silas no ponto que a PRG gostaria, que o próprio FNB gostaria. Todo o Santos agora faz o seu reset. Voltou todo mundo pra base. A PRG tá meia coada, só agora vai saindo do seu próprio território, né? Da sua própria área. É, agora o Morello finalizado na mão do Jackpot. Outro item importantíssimo pra ele fazer essas entradas. E pra poder cada vez mais ter essa liberdade nas rotas laterais. Pra cancelar um pouco, olha o Rainbow. É, o menino é brabo, rapaz. Vai pra cima de todo o time da PRG. Consegue dar um pouquinho de dano, principalmente no Yamp, e voltar, tixinha. Vai ficar essa dança da morte entre eles no Rio, porque o dragão vai nascer agora. E o Rainbow todo instante tentando ser ali quase um iniciador, né? Com a sua LeBlanc, chamando a atenção, causando dano. Quem sabe abrindo espaço pra que ninguém perceba o Jackpot chegando pelo lado. Jackpot tá de fantasma e flash, gritado. Lá vem a peleja. Jackpot faz a entrada, mas ele tomou muito dano. Já foi eliminado. A PRG resiste ao engenho do time do Santos. Tem um bom kill na mão do Garo. E essa luta explosiva vai culminar com o dragão pra PRG. Foram três abates instantâneos pra PRG, tio. Mas assim, claro, o Jackpot precisa lutar, né? Eu não vi o que aconteceu. Não sei se ele tomou o ator do ar, não conseguiu. Ele não lutou nessa jogada. Ele não conseguiu. Faria muita diferença pra ele dar o ator do ar, pra ele dar todo o seu combo. E acabou que o Santos sentou o engage. Falhou no ultimate. Três abates. E agora o time da PRG, com a vitória na luta, vai direto pro Barão. Pois é, não vou deixar você de casa respirar, não. O time da PRG faz essa luta praticamente perfeita. Consegue três abates. Consegue o dragão. Vai direto pro Barão. Só tem um rainbow por aqui do time do Santos pra poder segurar. Mas o teleporte tá vindo. O time do Santos quer parar esse Barão. E aparentemente eles conseguiram a PRG. De qualquer forma, acabou fazendo o Jackpot gastar aí o teleporte dele. É, ele tá com o livre. Ele mudou. Foi pro teleporte. Gastou bem. E a gente vai ver o replay da jogada agora. Não sei se ele tomou algum ator do ar. O que aconteceu, né? Que travou. Que ele não conseguiu, tá? Se ele poderia ter entrado. Acho que dá pra ele ter... Ele tomou a bolha de soninho, mas demorou, né? Pra chegar, acho que falhou em apertar o R ali mesmo. Pelo que pareceu. Viu, não tá? Não sei se nada interrompeu ele ali no momento. Posso estar enganado aqui. Mas ao meu ver, nada interrompeu o Jackpot e faria muita diferença. Precisa do teammate, né? Precisa. Sem sombra de dúvida. O turbilhão cortante é uma das principais armas aí do Kennen. Viu, depois fala mal dos jogadores de síndrome. O pessoal da síndrome aperta a R, tinha. Ah, tem que apertar R com qualquer campeão, né, Gruntar? Precisa, é importante. O da síndrome aperta R e alguém some, né? Esse é o problema. E é muito forte. Mas o Santos pelo menos parou o barão. Isso foi importante, mas vai ser pego de novo. Hum, o Sax já tomou muito dano. A FNB tenta entrada. Por enquanto o Sax está seguro. Ainda a PRG persegue o time do Santos, que levou a pior nessas últimas brigas, nessas últimas jogadas. O Dinkedo tenta pegar o Hulk. O Hulk usa aí toda a mobilidade do Hakan. Vai se posicionando e sai. O time da PRG vem pra outro engage. Domina o território. O Santos não quer deixar esse barão pra PRG de jeito nenhum. Conseguiu na primeira e conseguiu agora de novo. Agora a FNB vem pra parte inferior do mapa. Ele não tem mais teleportes. Aí vai limpar bem a onda de minions. Vai controlar de novo, né? Ele precisa fazer isso. Manter essa rota empurrada. O time do Santos também é outro que vai resetar. que vai comprar os seus itens. O Sax chegando já pro terceiro item. Mas agora sem flash. Ele tem que tomar muito cuidado no posicionamento. O problema pro Sax também é que todo o time dele vai pra frente. Todo mundo entra. Lógico, o Hulk ainda pode jogar de uma maneira mais defensiva ao lado dele. Mas a ideia é que todo mundo inicie, que todo mundo pule, que vá atrás. E ele pode acabar ficando vendido pra uma chegada, por exemplo, do FNB muito forte. Que tá de cronômetro agora também pra poder resetar se ele ficar mal posicionado. Se ele tomar um pio certinho do Santos. É, o cronômetro é um item pra gente ficar de olho, né? O FNB tem esse cronômetro. Olhando o time do Santos no Ryoga, tá com o item. O Hulk também tem o item, também tem o cronômetro. Não sei se tá quebrado do Hulk. Não consigo ver direito. Do Hulk tá quebrado, do Hulk tá quebrado. Tá quebrado, né? Tá quebrado então o item do Hulk. E é um item que receta aí a luta, né? Às vezes é a diferença entre o sucesso de uma briga ou não. Vamos acompanhar essa movimentação agora. O Yamp faz a linha de frente. Foi engajado, já tomou muito dano. Por enquanto o Oz salvou ele. Ganhando tempo. A entrada do Ryoga na backline da PRG não foi tão objetivo assim. Mas o Yamp morreu. Vai mais pro engage. Agora o Oz, é quem sofre. Toma dano e é eliminado. A PRG agora é quem tem que sair, quem tem que fugir. Ryoga persegue todo mundo. Sedento ali pra pegar alguém do time da PRG. Por enquanto foram dois abates. Mas levaram o caçador. Será que o Santos consegue fazer um barão? É, eu ia falar do Oz, né? Que ele tem quase uma torre do relógio aí no seu ultimate. Que ele consegue fazer todo mundo resetar e parar e ganhar tempo. Mas o momento não foi importante. Dois abates muito fortes pro Santos. Que vai direto pro barão. Vamos estar atento porque tem o Dinkedo de longe tentando castigar. E o Garo. Garo dá, cara. O FNB tá por aqui. Vamos acompanhar se a PRG consegue parar esse barão do time do Santos. O Dinkedo já tomou muito dano. O ultimate do Saxo acabou não tendo efetividade. O barão tá na metade da vida. O Iamp já nasceu. Vem correndo lá da base. O barão ainda tem bastante vida. A PRG tenta segurar. Não quer deixar de jeito nenhum. O Rainbow muito ameaçador. Pegou o Garo por ali. Entrada pra fazer o barão. O Rakan fez o barão. O FNB é eliminado. O time da PRG vai tentar cobrar. Eles vêm fechando. O Rainbow não foi atingido. Portanto, eles escapam com sucesso. O barão pro time do Santos. Lembrando, o Hulk tá de livro de feitiço, né? Então, acabou garantindo ali o barão pro lado do time do Santos. O barão importantíssimo. Parecia que o Dinkedo ia conseguir o roubo. Quando chegou por trás, o FNB ganhou o máximo de tempo possível. Mas agora a gente vê no Oro Gruntar que o jogo volta a ficar empatado. O Santos já tinha resetado bastante. As últimas lutas tinham sido do Santos. E essa agora foi pra colocar o bônus do barão. Pra poder brigar por um terceiro dragão elemental pra cada lado. Que vai nascer agora. E quem sabe colocar o Santos à frente dessa partida. Meu amigo, a briga pelo dragão pode ser intensa. Os dois times querem esse dragão. Querem esse buff. O Santos chegou primeiro. A PRG parece que vai lutar. Parece que vai contestar. Só que o dragão já tomou muito dano. Tem o teleporte chegando. Parado pelo ultimate do bardo. Tem a entrada do time da PRG. O Hulk é obrigado a se afastar. Já morreu por ali o Ophelis de um lado. O Ross do outro. Vamos ver a sequência. Porque o McBot é eliminado. Santos vai sendo amassado. Amassado e foi triturado a PRG. Vence a luta. São três eliminações. Eles perdem o dragão. Mas vencem a luta, Tixinha. É, o dragão fica pro Santos. Mas é aquilo, né, Gruntário? Você tá com o barão na mão. Mas você não precisa usar o barão pra lutar por um dragão, né? O Santos poderia ter tentado organizar as rotas. Destruído o tier 1 do topo. Até mais uma tier 2 no meio. Que tinha um da diminuição chegando. Escolheu tentar ganhar no tempo. Tentar ganhar no reset. A PRG tem o ult do bardo. Que é pra eles jogarem o tempo ao seu favor. Então eles usaram o ult do bardo. Pra dar espaço. Pra cair o teleporte. Pra todo mundo chegar. O Jackpot até deu um bom ultimate. Ganhou espaço. Pegou o primeiro abate. Tirou o Dinkedo. Mas aí o Ryoga garante o dragão. E no final das contas a luta fica melhor pro lado do time da PRG. É, foi um ultimate muito bom do Jackpot. Mas ainda assim a PRG conseguiu a força pra vencer a luta. Que partida, meus amigos. Pode sair a vitória pra qualquer um dos lados. Mas a gente sente que o time do Santos acabou meio que desperdiçando o barão que eles conseguiram. A PRG vem numa jogada pra parte superior. Na caçada do Jackpot. O Pilar pra não deixar ele sair. A entrada do Ryoga pode ser sido suicida. Porque o Jackpot já morreu. O Ryoga cai na sequência num double kill pro Garu. Foi suicida, Gruntaro. O Ryoga não precisava ter vindo ajudar. Tava morto por aí. O Jackpot ainda mais sem flash. E com isso dois abatos pro PRG. Nem parece que foi o Santos que pegou o barão, né? É a PRG que pressiona. É a PRG que é jogada. A Hulk. Encontraram o Oz. Ele vai ser eliminado. Vamos ver na sequência. Porque a PRG ainda tá por aqui. Cercaram o Rainbow. Ele tenta escapar. Curaram o utilizado. E ainda assim ele é neutralizado. O time da PRG vai aproveitar a luta então pra derrubar essa torre. Que salve o Inibidote. Roubou o ultimate do Rakão. O FNB pode iniciar se precisar pra dar ainda mais tempo pro time da PRG. Mas não precisa. Inibidor destruído. Super Minions no jogo. Bruntaro. A PRG encontrou uma janela. Acelerou com o Garo e com o Oz. Principalmente. Jogando muito bem. E garantiram muito espaço de mapa e pressão agora com o Super Minions. Meu amigo. Segura a caçada dessa Sivir aí. Sete a bate já pro Garo. Ele vem com essa pizza aí. A galera não consegue resistir. Tá todo mundo pegando a pizza. E tão sendo destruídos pela Sivir do Garo. É, tá bem complicado mesmo jogar na distância e no dano. Eles tão esquecendo. Você percebe que o foco do time do Santos tá sendo às vezes embustar a Zoe. Tentar tirar o Sailas. Às vezes tirar o Bardo pra que ele não crie uma jogada. E o Garo tá lá, né? Tá tranquilo. Jogando muito bem. Mecanicamente. Usando seu espaço. Farmando. Agora ele tá de anjo guardião. Então fica cada vez mais complicado você tirar o Garo do seu posicionamento. Fora o escudo que ele tem. Toda a proteção que pode ter ali do Bardo do lado dele. Então o jogo começa novamente a tomar boas caras aí pra PRG. De novo o FNB pega o ultimate do Rakan. O Garo, você via falando do farm dele. Ele é top farm do jogo. 333 vinho. Tá aí farmando demais e já muito forte com essa Sivir. O time da PRG vai fazer uma jogada agora pela parte inferior do mapa. Não tem defesa do Santos. Então a torre vai direto pro chão. É muito do que você falou. O Santos pegou o barão. Mas quem veio pro ataque foi a PRG. Quem veio pra cima foi a PRG. Eles insistem. Na parte inferior do mapa. Agora o Santos para por aqui. Boa entrada do Rainbow. Castigou o Garo. Deu bastante dano. Faz uma contenção. Meio que obriga a PRG repensar esse ataque. O FNB vai empurrando a onda de Minions pelo meio. E vamos lembrar que tem Super Minions na parte superior. Então naturalmente tem pressão pela parte superior do mapa. O time do Santos eventualmente vai ter que lidar com aquele Super Minion. O Hulk tentou encontrar a visão na lateral da PRG. Ele colocou uma sentinela de controle. O PRG já foi lá. Atirou. O Hulk não consegue também encontrar um espaço pra iniciar. O Jackpot sendo obrigado a segurar e farmar ali a rota do meio. O Rainbow farmando a rota superior. Mas também não é tão simples assim pra ele. E a PRG não tá nem aí pro resto das rotas. Eles querem essa torre do bote. A PRG vê o Rainbow lá no topo. Então eles vêm pro ataque. O Hulk tenta entrada, mas já foi eliminado. Olha o FNB. Turvilhando a bequilaria do time do Santos. Eles estão obrigados a usar o flash pra sair desse avanço mortal da PRG. Que garante não só a torre, mas também o inibidor. Foi atordoado o Rainbow. Quase que o Pilar trava ele. O Ryoga tomou uma pancada de trivela. Já foi eliminado por ali o Hulk. E o Sarkis caiu. O time da PRG pode até acabar a partida, Tchinha. O que tá jogando? O Gary Wolf. Que atordoar lindo do Oz. O Gary Wolf foi na linha de frente. Deu todo o dano e a PRG vem pra vitória, viu, Tchinha? Vamos pra derrubar a primeira torre. O Rainbow tenta alguma coisa. Mas a entrada dele não é capaz de parar esse avanço da PRG. Jackpot foi eliminado. Ryoga fez o que pôde. Segurou todo o dano que podia. Olha o Rainbow de novo. Chegando por ali. Por enquanto vai ficar vivo o time da PRG. O Gary é obrigado a se reposicionar. Ele perdeu o Anjo Bardião. Parece que foi exagerada aí essa chegada do time da PRG. e derrubaram uma torre. Mas agora eles vão ter que sair. O Santos se segura. Respira do jeito que pode. Mas fica com a partida completamente comprometida. Muito, muito comprometida. O Super Minions chegando pela rota inferior também. Essa torre pode ser que caia. A PRG vai chegar próximo agora da sua alma também. Pegando o dragão. O que ganha muito tempo para o Santos foi aquele dragão que o Ryoga conseguiu pegar no finalzinho. Senão agora já seria a alma da PRG. Mesmo assim, depois daquele dragão, a PRG desandou o mapa inteiro. Jogou muito bem. E está com o jogo ali bem encaminhado. O Barão está vivo. A PRG dá o seu reset. Vai todo mundo para a base. O Garo está full build no momento. O Dinkedo também com uma build muito agressiva. Rabadon é com o Dilúvio e Morelo. Para causar bastante dano para cima de quem acertar do Santos. E a PRG vem para o que falta. Gruntar para coroar e finalizar essa partida. Vamos acompanhar o que o Santos faz. O Santos na famosa sinuca de bico do League of Legends. Se eles não chegam por aqui, a PRG faz o Barão e acaba o jogo. Se eles chegam, a PRG força uma luta, vence a luta e acaba o jogo. Então o Santos vai ficar esperando. Eles não vêm para a contestação. Bom, o Barão vai ficar fácil, tranquilo, simples para a PRG. Que vai ter mais essa vantagem para tentar fechar a partida. Aí, Barão já executado. Bastante DPS vindo ali da Civil, do Trundle principalmente também. Então, todo mundo fazendo o Barão o mais rápido possível. E com isso, bônus na mão da PRG. Super Minions chegando no topo, Super Minions no bote. O resto da PRG no meio. E o Santos vai ter que tirar um Coelho da Cartola, como você falou, Gruntar. Criar um pick-off, ganhar tempo. Criar alguma coisa para travar a chegada da PRG. Na sua base. Eu acho que Coelho vai dar não. O time da PRG tem muita vantagem. Vai ter que ser uma mágica maior aí. Para o Santos voltar para esse jogo. Talvez o Jackpot com um flanco bem interessante. Na backline da PRG. Por enquanto, o Santos assiste. Olha a entrada. Foi forte do Rock. O Jackpot não teve oportunidade. Mas afasta o time da PRG. Afasta eles um pouquinho. O problema é que, ó. Super Minions começam a invadir a base. Nasceu o Inibidor na parte superior do mapa. Isso é notícia boa para a galera do Santos. Porque é uma rota a menos. Com tanta pressão. Principalmente uma pressão natural assim. Mas o time da PRG vem. Para derrubar a torre de dentro da base. Só faltou o Inibidor. A FNB pressiona na parte inferior. Também com a ameaça de fazer um flanco. Na backline do time do Santos. A luta é iminente. O time da PRG vem. Para derrubar o Inibidor. Eles vão rodando. Querem o de cima também. Se conseguirem. Serão dois Super Minions em cada rota. Deixa ainda mais a quadra. A galera do Santos. Que tenta perseguir o FNB. Ele só se reposiciona. Vem agora. Para dar bastante dano. Para castigar o time do Santos. Bom time do Bardo. Lá na backline. Foi adormecido. Eliminado o TechBot. Vem a entrada do resto do time do Santos. Só que o Hulk vai ser eliminado. A PRG está inteira. Está forte. Vem para cima. Vem com tudo. Para garantir o Nexus. O GG. Vitória da PRG. Grande vitória. Vitória importante para a PRG. Na tabela e na continuação do CBLOL 2020. A PRG acaba com o Santos. Uma vitória avassaladora do time da PRG. Que teve o controle da partida no início. Acabou dando uma parada na hora daquele barão. O Santos vinha fazendo dragões. Tentando segurar um pouquinho o jogo. Mas parece que depois do barão. Aquela luta em frente ao dragão. O time da PRG dominou de uma maneira. Puxou o gatilho. Foi para cima. E passou o carreto. Vencendo mais um jogo. A gente vai acompanhar tudo isso nos melhores momentos. Vamos começando a falar aqui sobre composição. De um lado eu vejo uma LeBlanc e um Pantheon. Que eles tem que fazer o early game rodar um pouco melhor. Do outro lado tem uma Sivir. Que nem é um campeão que é tão forte assim. Antes de fechar sua espada BF na fase de rotas. Por conta disso. Eu esperava que o Santos tomasse um pouco mais de protagonismo. Nesse começo do jogo. Só que a equipe da PRG conseguiu lidar muito bem com tudo isso. Conseguiram manter o mapa pressionado. Pegaram o primeiro dragão. Pegaram os arautos. Conseguiram ali também. Por volta dos 7 minutos. Tirar o flash do Sarkis. E parecia que o jogo estava bem sob controle. Até que as lutas de STV. Ali por volta dos 18 minutos. 17 minutos. Foram lutas que estavam muito escancaradas. Que estava sendo difícil para a equipe da PRG. Segurar toda a banca da equipe do Santos. Só que numa boa ultimate ali do Oz. Nessa luta que a gente acabou de ver. Parece que a PRG entendeu. Eles tinham que jogar um pouco mais lento. Dar um piozinho ali para o Garo. Lutar quando ele tivesse flash. E aí a equipe da PRG conseguiu ter uma luta bem melhor. Conseguiram ali pegar os recursos na Sivir. E ganhar as lutas do GSTV. É um jogo controladinho né. Do time da PRG. Souberam ter... Escolhia as jogadas. Depois ali daquela do dragão. Que acabou ficando boa para o time do Santos. Eles conseguiram nessa jogada também. Praticamente anular. O bônus do Barão que o Santos teve. E logo na próxima jogada. Que eles conseguem fechar. O jackpot na rota superior. Mostra a diferença de controle. Ou talvez até de comunicação. Que o time da Prod teve. Porque foi para cima do jackpot. Qual o time do Bar. Não matou. Aí depois chega. O Ryoga morre também. Isso dá muita vantagem. Para o time da PRG. E olha Takeshi. Vou dizer que... Não queria estar na sua pele. Para escolher esse destaque não. Viu meu amigo. Boa sorte. É. Já foi. Foi um pouco difícil. Mas isso deixa para daqui a pouco. Que eu não quero me complicar por agora. Agora que esse foi realmente. Um destaque bem difícil de escolher. E a equipe da Prod aí. Como você bem mencionou. As rotações que o Oz teve. Juntamente ali. Que o dano que o Garo estava aplicando. O Yamp. Eu acho que ele até estava tendo um bom jogo. Só que naquela decisão ali. Por volta dos 28 minutos. Que o Garo estava pegando uma rota lateral. O Yamp simplesmente deu a cara ali na rota do meio. Aquilo ali deu um barão para o Santos. Já começou a ficar muito perigoso. Só que depois daquilo eles foram lutar um dragão. Naquele dragão ali. Acho que a equipe da Prod conseguiu se juntar muito bem. Conseguiu entender que eles poderiam ganhar as lutas. Mesmo assim simplesmente esperando o Garo. Eles deram ali uma certa acalmada na gameplay. O Yamp. Acho que ele deu aquele pequeno deslize. Também jogou muito bem. E Gruntar a Prod aí. Já conquistando a sua quinta vitória consecutiva. E repetindo aí talvez a história da Kabum. Do primeiro split. Meu amigo. Que arrancada aí do time da PRG. Que sai com mais uma vitória. Contra um time forte. Do nosso campeonato. E já que a STV falou que vai ser difícil escolher o destaque. Vamos chamar a análise da partida. Para ver se ela ajuda aí a visualizar essa escolha. Tá que achou? Pois é. Vai ser bem difícil. Mas deixa para daqui a pouco. Vamos para a análise da partida aqui primeiro. E a gente vai ver aqui. Nesse comecinho de jogo. Que estava muito ali para cá. Não estava todo mundo ali pegando muito ouro. Só que como eu falei. Eu vejo que a equipe do Santos e da STV. Tinha que ter um pouco mais dessa proatividade. Nessa iniciativa. De conseguir mais ouro ali no começo do jogo. Porque depois. Era um pouco mais difícil. Desse pântano na selva. Conseguir encaixar também. As lutas com ele. Não é tão fácil assim. De ser efetivas. Sem dúvida. Faltou acho que um pouquinho esse começo. Como você estava falando. Logo até os 20 minutos. Ainda dava para eles conseguirem algumas coisas. Porque a itemização era lenta. O próprio FNB demorou para chegar no primeiro item. Ele fez o protocinturão. Ele já tinha três itens meio quebrados no caminho. Mesmo da própria Sevir do Garo. E é bacana a gente ver nesse gráfico de ouro. Que foi um jogo bem controladinho. Um jogo bem feito pelo time da Prod. Mas ali aos 30 minutos deu aquela balançada. Eu vejo isso muito mais por parte do time do Santos. Eu acho que eles conseguiram evoluir do que a gente estava vendo. Nas últimas rodadas. Eles conseguiram fazer hoje um bom jogo. E vamos ver se eles conseguem achar estabilidade. Eu queria que hoje. Eles pegaram talvez o time mais difícil de vencer. Aqui no CBLOL. Que é esse time da Prod. E eles vão definir talvez isso aí. Que é a gente contra a PEN amanhã. Vamos ver qual que tem que sair melhor. Pois é. Como você falou ali. 28 minutos. Eu acho que foi aquele tropecinho do Yamp Gruntara. Onde ele realmente deu a cara demais. Parecia que o Santos ia conseguir. Ter chances de vencer esse jogo. No final das contas vitória para a Prod. Um midgame ali um pouco atrapalhado. Mas no contexto geral. A Prod está muito bem Gruntara. A gente tentou baitar aí o destaque da partida. Não conseguimos por duas vezes. Mas agora vai. Agora não tem jeito. Qual foi o destaque? Olha. Se desse para dar para uma rota. Seria para uma rota inferior. Mas. Eu acho que aí. Os Garo fãs vão ficar felizes. Acho que o Garo foi um cara que. Conseguiu aplicar muito dano. Ele estava muito bem posicionado. Estava conseguindo aplicar muito ali do campeão dele. Quando fechou ali três itens. O Oz jogou muito bem. Acho que ele teve ali uma ultimate. Que ele deu. Por volta do dragão. Que também foi ótimo. Acho que foi ele game changer. Mas o Garo. Acho que ele aplicou muito ali. A gente viu. Presença em abates aí. 100%. Deu muito dano no jogo. No cara. Acho que aí. Os Garo fãs vão ficar. Completamente felizes. E realizados. Aquela ultimate no dragão. Foi linda realmente. Mas eu disse que a análise da partida. Dá uma dica aí. O Garo. Quase 40 mil de dano de ouro na luta. Nas lutas. Tá aí. Muito bem meus amigos. É isso pra gente. Só que o CBLOL não acabou. Na sequência. A gente vai ter Flamengo contra Cabum. Pra fechar esse sabadão. De grandes jogos. Pelo CBLOL. Fica aí. Pode pegar aquela água rapidão. Mas volta. Que intervalo é. Ativo.